Fala, meus amores! Eu sou o Rick Verona, está no ar mais um Chornados para o Joelma e hoje com o react da live bateu saudade. Aqui na tela pra mim já tá assim ó, esperando o Joelma oficial, 3 de outubro, 4 da tarde, são 4 da tarde em ponto, horário de Brasília. A live vai começar agora. Vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar seu like, ativar as notificações e assistir todos os react que a gente vai liberar durante o dia de hoje, o resto do dia de hoje de sábado e durante o domingo vai ser liberado o react, dividido em partes pra não ficar muito cansativo pra vocês e pra mim também. Então assistam todos, vai ter uma playlist só desse react de Bateu Saudade e lógico, vai lá no canal do YouTube da Joelma e assiste a live Bateu Saudade, o link é esse primeiro que tá aqui na nossa descrição. Tá bom? Tô esperando aqui ó, montadíssima de Carlito Veste porque, obrigada, eu não sou. E é isso, gente. Hoje só as românticas. Ela vai cantar lá na Quinta da Cantareira, lá em São Paulo, na Serra. Eu tô muito nervoso, muito ansioso com essa live porque é uma live pra trazer músicas que a gente sente saudade. Então vocês podem ter certeza que vai ser um chororô nesses react a noite inteira. E vamos lá, começar. Esperar é começar de uma vez. Eu volto quando começar. Agora. 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 Olha. Olha. Mulher. Não vou até lá pra ver. Não vou até lá pra ver. Não vou até lá pra ver. Não esparem os meus. Eu sei que vai chorar. Vai me telefona. Desespero pra eu socorrer seu coração. E você congelou no cumprimento seu bem. E o remete ao meu valor. E pode é concorrer e se apontar os dois chãos. Na falta de ser meu amor. Passar na vida meu. Eu sei que vem chorar de minha porta. A Jéssica, meu Deus, que... Meu Deus, que perfeição. Cadê? Deixa eu tirar uma foto desse balé, pelo amor de Deus. Eu tô chocado. Olha essa roupa. Eu estou chocado. Olha essa roupa. Olha o cenário. Olha as rosas no microfone. Meu Deus. Eu tô... Desesperado pra eu socorrer seu... Eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada. Aumenta isso. Aumenta isso. Na falta desse meu amooor. Menino! Eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada. Olha esse cenário. Eu não quero mais nada. Sem mim. Gente, eu tô chocado Olha essa roupa Joelma, entenda Você é minha religião Ela entregou a live Na primeira roupa Pra você nem se trocar O que que tem agora? Olha o balé Pode chorar Pode chorar Hoje você pode chorar